Então, normalmente, quando você cria algum e-mail, no caso aqui do Gmail, que eu vou dar o exemplo, ele segue a linguagem, o idioma local onde você está. Então, por exemplo, se você está no Brasil, normalmente ele vai seguir a linguagem local, isso vai automático. Então, normalmente ele vai vir em português. Mas já aconteceu com algumas pessoas que já me mandaram algumas mensagens pedindo para ensinar como fazer para alterar a linguagem. Ou seja, porque veio em inglês ou em português de Portugal, por exemplo, e essa pessoa, esses alunos queriam colocar a linguagem de acordo com o que ela queria mesmo, o idioma que ela queria. É porque, por exemplo, eu estou aqui no Brasil, mas se eu quiser utilizar no formato o idioma em inglês, eu posso utilizar tranquilamente, eu posso escolher o idioma que eu quero. Eu não preciso necessariamente seguir aquilo que está no Gmail, que vem como padrão da conta. E é isso que eu quero mostrar para você agora como fazer. No caso aqui, eu vou compartilhar minha tela. O meu, ele está aparecendo aqui, já em inglês. Está vendo? Está tudo em inglês. O que fica em inglês? É o layout aqui, como que o Gmail se apresenta. Por exemplo, a caixa de entrada, os favoritos, os temporários, o que foi enviado. Está vendo? Tudo fica em inglês. Não os e-mails aqui que você recebe, não. Os e-mails é de acordo com a linguagem que foi enviado mesmo. No caso aqui, vai estar em português normal. Mas tudo que é relacionado ao Gmail, a plataforma, veio em inglês. O principal aqui, a parte primária, os e-mails de promoção, está vendo? Tudo veio no idioma em inglês. E para alterar isso, bem simples. No canto superior, aqui direito, dentro do site, ele vai ter esse símbolo aqui da engrenagem. É só você apertar. Esse símbolo vai te dar mais opções de configurações do seu e-mail. E aqui, no meu, ele está em inglês. Se eu for traduzir isso daqui, é o seguinte. Veja todas as configurações. Visualize todas as configurações. Mas ele vai ter esse botãozinho aqui, igual tem no meu. Se eu estiver em português, vai estar exatamente como eu falei. Visualize todas as configurações. Veja todas as configurações. Acesse todas as configurações. Vai estar de acordo com a linguagem que está formatado o seu Gmail. Então, você vai apertar. Apertei. E ele vai abrir a parte de configurações. E logo de cara, o primeiro item está aqui. Linguage. No caso, aqui em inglês. Ou no português vai estar linguagem. E aqui, o meu está em inglês dos Estados Unidos. Se eu apertar nele aqui, nessa setinha aqui. Só apertar nessa setinha. Ele vai abrir vários formatos aqui. Várias línguas. Vários idiomas aqui. E é o que eu posso escolher. Se você quiser escolher o francês, o italiano. Se eu rolar um pouco mais para baixo. Eu vou chegar aqui no português. Cadê? O português. Aqui, português Brasil e português Portugal. Está vendo? Você pode escolher. Ele te dar as duas opções. No meu caso, eu vou escolher o português Brasil. Apertei. Não mudou. Correto? Ele ainda não mudou. Por quê? Porque eu preciso confirmar essa alteração que eu acabei de fazer. Então, eu vou precisar rolar um pouquinho lá para baixo. Só rolar um pouquinho para baixo. Até o final aqui da página. Ele vai ter esse campo aqui para salvar as alterações. Está aqui. Ele vai estar escrito, no caso, que ainda está em inglês. Mas isso aqui significa salvar as alterações que nós acabamos de fazer. Que foi só uma alteração. Eu tirei do idioma em inglês dos Estados Unidos. E coloquei português Brasil. Vou apertar. Apertei. E ele vai atualizar a página com o português. Olha agora. Caixa de entrada. Com estrela. Adiados. Enviados. Rascunho. Principal. Promoções. Social. Está vendo? Ele volta a te apresentar o layout aqui. Tudo relacionado à plataforma do Gmail. Na língua que você selecionou. E no meu caso. Foi a língua. O idioma. Em português do Brasil. Se você tiver escolhido português Portugal. E aparecer conforme a tradução de português de Portugal. Tá bom? Então, dessa forma que você faz para fazer essa alteração de idioma do seu Gmail. Isso é muito importante, tá? Porque já aconteceu com alguns alunos. Com alguns inscritos aqui do canal. Que me mandaram essa sugestão de fazer uma aula sobre isso. Porque para eles estava parecendo diferente. Tá bom? Então, olha só. Se você gostou desse conteúdo. Eu peço para você curtir. Tá? Quem saiba até. Você compartilhar com alguém que precisa saber mais. Sobre essa função aqui. Do Gmail. Tá bom? E se você não está inscrito no canal. Peço para você se inscrever. Porque diariamente. Nós temos aqui. Conteúdos voltados para a utilização do seu computador. Com o sistema operacional Windows. E a ideia aqui é que você realmente. Aprenda a utilizar. Todos os recursos do seu computador. Ou do seu notebook. Tá bom?